E não tenho o que esclarecer, começamos a cavar mal e eu não sou assim, eu quando troco as histórias, eu troco os nomes, não troquei a história, a história é essa, mas o nome tava com todo, não tenho o que esclarecer, não me deram nada, vacas. O que é que vamos fazer? Vamos cavar cruel, vamos cavar real, tipo, cruel não, não precisamos ser cruéis, só podemos ser real, tipo, vamos falar só as verdades e, tipo, posicionar elas duas, e a posicionar elas duas porque, porque, tipo, e a, they confuse, tá a lutar, tá a se puxar o cabelo, porque ele tem money, se calhar tem uma boa broca, e aí o marido dela é de sofrimento, porque a menina Kátia, a menina Kátia é uma psiquitoco, era amiga da Iona, tinha o seu marido, toda a história que eu contei, só troca o nome, lutaram, se arrancaram os cabelos, toda a história que eu contei, só troca o personagem, só troca os nomes, só troca os nomes, ela tinha o seu marido, é amiga da Iona, essa já que é a Kátia, pega, se pina com o marido, da amiga, fica grávida, o marido pega, deixa a outra com filhos de engongo, passam oito anos, meninos já tem oito anos do sofrimento, ser o pai deles, essa faz uma conícia, eu acho que tem feitiço aí dentro, porque nenhum homem, nenhum homem vai deixar a mulher dele com os filhos dele, e olha a mulher que ele tá aí deixar, não tem feitiço por aí, vamos especular até aí, vamos, mulatas gostam de feitiço, eu já fui em casas de feitiço, e muitas das vezes já encontrei famosas mulatas lá, e uma das, uma das pessoas também, que já foi no feitiço comigo, uma mulata, mas a gente me falou muito da mãe bela, mãe bela, não, Iona é broca, a outra também é broca, mas minha bonita, vamos só raciocinar, o marido vai deixar a mulher dele com os gêmeos, e é tudo bem, a coisa é bonita, a Kátia é bonita, não vamos dizer que ela não é feia, ela não é feia, ela é uma mulata bem bonita, mas não tem explicação, não tem explicação, é mesmo guerra de feitiço aí, vou especular até aí, deixa a mulher com os filhos, vai ficar com a amiga da mulher que é a mãe de a Kátia, lá fazem o seu filho, a sua filha se procriam, pum, de repente, o mano decide voltar pra mulher, a mãe da Kátia começa com chantagem, se você me deixar casar com a Iona, uma morena é uma morena, ah, bebê, não vamos pela cor, as duas são bonitas, a Iona é mais, não vamos pela cor, as duas são bonitas, tá entendendo? Epa, se você voltar pra casar com a Iona, eu vou te expor, o moço manda foder o confuso, porque é bastante confuso esse moço, casa, Andy e Iona, tá aí a letra A e a letra Y, é o filho já do ministro, do ex-ministro, não é isso? O Pedro de Moraes foi ex-ministro, não é isso? O Pedro de Moraes foi ex-presidente ou ex-ministro, alguma coisa das finanças, tem alguma coisa a ver com as finanças? Volta aí casa com a sua mulher, com a sua Iona, E nessa volta, eles vão morar na casa que a Iona frequentava, porque oito anos não são oito dias, e a Iona fez, que a Kátia, e a Kátia também fez um filho com ele, ou filha, agora, a mana Kátia quer que a Iona saia da casa que ela tava, porque a casa era que ela estava com o Andy, e Andy, tu tens que ter um juízo na cabeça, eu vou mesmo dar pra ti, sou um filho da polícia, eu vou dar pra ti, sabes por quê? Porque o mais confuso dessa história toda é tu, tens que pegar, do jeito que estás a casar com a Iona, pela honra daquela sabichona cobra, amiga falsa, lhe comprar a casa dela, pra ela ficar com a criança dela lá quieta, e deixar a Iona em paz, e a Iona, você tem a dignidade de que ele casou contigo, o casamento é um papel, é um contrato, o matrimônio é um contrato, social, e familiar, isso não significa que a alma dele te pertence, porque ele já te provou que não vale nada, mas é o momento que agora você tem que virar o jogo, e mostrar que você é uma mulher, fazer a tua vida com teus filhos, ele é o teu casado, e usar o nome que ele tem, a influência que ele tem, e lhe meter bem, na próxima que ele sai, ele tem que sair de rastos, não, ele é o mais errado da história, ele é o mais filho da puta da história, porque são duas mulheres que eram amigas, e de repente tudo vira, e a ti merece, Katia, a ti merece, e sabes porquê? porque ninguém fica feliz, com as lágrimas da outra, principalmente nós mulheres, nós viemos de mulheres, nós somos mulheres, nós temos que entender isso, você quando está se metendo em um relacionamento, se a outra está a chorar, você vai chorar, e vista a reviravolta, não te traiu com outra pessoa, te traiu com a ex dele, oito anos depois, oito anos depois, a Iona aceita de novo, não critiquem ela, sabes porquê? ela defamar ele, não é dinheiro, oito anos ele é bonito, ele é broca, tem muitos dinheirados, não é dinheiro, tem damas que amam, é tipo ela lhe ama, oito anos tipo, o pai do mojimgongo, o moí, o moninga do sofrimento, essa bitch, e eu vos garanto, que essa bitch usou alguma merda, porque nenhum moço, sai da casa da mulher dele, não é uma mulher feia, para ir ficar com uma dama, deixar os filhos, deixar tudo para trás, não acredito, não acredito, não acredito, nada contra, mas já estou a tirar minhas ilações, essas mulatas gostam de feiti, isso, o mulata gostam da casa escura, ele também não é pobre, ela também não é pobre, e ainda mais, ela não é pobre, é porque ele ama, oito anos, também não vamos lhe julgar, está a entender, mas, assim que ele voltou para ti, casaram, tu tens agora, o apelido de Murax, tens que usar essa influência, a teu favor, a favor dos teus filhos, quando ele quiser fazer uma putiça, você já sabe que ele não vale nada, quem não vale nada, uma vez nunca vai valer, nunca vai valer, então não se ilude aí, de vestido branco, de veio e grinalda, de um apelido, isso tem que manter, na diplomacia, por respeito, mas não se ilude, não mete aí, porque vai aprontar de novo, mas quando ele aprontar, ele tem que sair de rastro, e você, Katia, não tens que fazer confusão, em nenhum momento da tua vida, porque você que foi falsa com a tua amiga, você que foi fake bitch com a tua amiga, e você agora está se fazendo injustiçada aqui, isso é karma, karma is a bitch, karma is a bitch, porque agora você, está querendo se fazer, que tipo, não, a casa que ele está a morar agora, é a casa que eu fiquei lá, durante oito anos, não, não casaste em oito anos, por quê? Puta que eu paro, por que que em oito anos, não casaste com ele, e por que que ele em oito anos, não casou contigo, se ele estava a trair a mulher dele contigo, ou a noiva dele contigo, foste confusa também, tinhas que casar com ele, nessa hora, não tinhas que reclamar da casa, nessa hora, você ia ser, a Katia de Muraça, está a ver, depois de oito anos, ele ainda veio, ainda casou, está a entender? Depois de oito anos, bebê, ela não é palhaça, não quero nada aqui, esses comentários, nós mulheres temos que ser, justas, e verdadeiras, não é nada de palhaça, ela é só uma dama, que tipo, curta o liga dela, mesmo que o liga não vale nada, ela curta o liga dela, e acabou, mas, essa baby, tem que manter, e tipo, se alguma coisa tem, que o Andy tem que fazer, é assumir, assumir o filho que faz com ela, ou a filha que faz com ela, não, a Katia foi fake bitch, e alguma coisa, ela aí fez, na cabeça desse moço, e esse mesmo, aqui não vale nada, de todos que não vale nada, mas, de todos que não vale nada, mesmo esse Andy, esse não vale nada, esse Andy, esse Andy, esse Andy, esse Andy, esse Andy, esse Andy, esse não vale mesmo nada, por quê? causou sofrimento numa, para ir ficar com a amiga, e de repente, volta na outra, está causando sofrimento, na tal amiga, tu não vale mesmo nada, minha nigga, e a boca vale nada, boca vale nada, para mim mesmo, você é uma snitch, 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 e a boca vale nada, e a para mim, esse nigga assim, não vale nada, porque, pelo menos, e a tua voltar na minha mulher, minha mulher me desculpa, minha Iona me desculpa, vou deixar bem a Kátia, que eu estava aqui, Kátia também te merece, é o karma, puta que eu pare, estão muito armadas em conuda, o dinheiro é bom, o pepito é bom, mas é quando é o pepito, que você não conhece a mulher dele, não é se fazer de amiga da pessoa, e depois, furar o olho, não curtir nada, isso é doença, como podes amar um homem, que te deixa por oito anos, para ficar com a tua amiga, depois de oito anos, para ti, nada por cima, nem queria saber dos filhos, essa parte, por isso é que eu digo, Nete, Nete, mostra ainda as fotografias das manas, então, da Iona, Iona é broca, elas duas são bonitas, eu não sou falsa, nem porque aquela me bloqueou, essa Iona, essa já é a mulher, a morena, está a entender, essa Iona, deixa aqui, agora estão aqui já eles, em Lisboa, aqui já, depois do casamento, esse moço é bem corajoso, os homens, mulheres, vamos acordar, for real, you need to wake up, bitch, os homens não valem mesmo nada, não valem mesmo nada, e a homens não valem mesmo nada, olha ele, tipo nada, you know, eight years later, ou after eight years, yeah, he had to like nothing, like nothing happened, tipo não passou nada, oito anos depois, tipo mesmo, cara podre, homens são corajosos, nós temos que ter esse tipo de ovários, nós temos que ser assim, homens são corajosos, ele fez o certo, mas está a fatigar outra também, nem porque a Katia roubou, que também nesse momento, ela precisa ser esculachada, you know? you know? oh, não faz isso, não faz isso, ele fez o certo de voltar com a mulher dele, ok, e a filha que ele fez com a amante, com a amiga da mulher, um? e a few moments later, like nothing's open, you know? cara podre, estou aqui com a minha baby, casamos, alguém dá comprimido para isso, ela dorme, ela já não aguenta, eu acho que comentar, o amor é uma merda, a Katia está sofrendo, e a Katia também está sofrendo, mas a Katia está sofrendo, em consequência das escolhas dela, porque também a Iona sofreu, na parte da Katia está sofrendo, também ela está merecendo sofrer, mas na parte que o Andy também está ali, deixa assim com o filho, também está mesmo, estás borrado, uma nigga, e a boca vale nada, a boca vale nada, porque tipo, supostamente você deixa a tua baby, do sofrimento, para ficar com a amiga dela, que é a mais mulata, a mais conuda, na tua visão, oito anos depois, trouxe o jingongo ali, sem o pai todos os dias, você volta a casa com a tua baby, e está com uma atitude honrosa, e agora a baby que te fez você deixar, a tua mulher com o jingongo, como é que fica nessa história, seja homem, maniga, you need the balls, yeah maniga, you need the balls, yeah maniga, bebê, eu vou te deixar, porque eu vou voltar na minha mulher, fica aqui pausada, esse é o meu filho, que eu fiz contigo, essa é a minha filha, que eu fiz contigo, não vai faltar nada, acabou, tu vai voltar na minha mulher, agora deve se lutar, porque a Iona tem que sair de casa, what the hell bitch, what the hell, what the hell can dance, maniga, you need the balls, you know, não, isso é cansativo, porque tipo, ele se tivesse uma posição, um homem de colhões, não, ele precisa de ter bolas, he need the balls, yeah, he need the balls, ele precisa de ter colhões, like, yeah, Kátia, vou voltar na minha mulher, porque o que eu fiz não foi correto, minha mulher me perdoou, vou voltar, e aqui, estás com tua mamãe, eu sou meu filho forever, quem quis agarrar no cabelo, porque a Kátia, a Iona tem que sair de casa, porque essa casa, eu que fiquei lá, com a minha mulher, yeah, you look a mess, maniga, you look a mess, you look a mess, yeah, eu não respeito as niggas assim, chefe, tá foder, pra cá, chefe, e é sempre mulher, umas contra as outras, essa bitch, nem me conheço, já tá me bloqueada, porque eu tô a comentar, do mambo, que ela tá vivendo, e tá lhe doendo, e ela não tá na positividade, ela não tá saindo bem, na fita, e ela tá a ver, que eu tô contra ela, mas eu não tô contra ti, são assuntos que nós debatemos, e és uma pessoa, que se envolveu, num casamento, ou num relacionamento conturbado, com uma pessoa pública, filha de um político, ou filho de um político, e eu tenho que comentar, e você já tá me odeiar, porque eu tô a falar, o mambo, que a Iona tem razão, não tem que lidar, daquela, tá pensando, que eu tô a defender, maniga, bitch, mas se ele tem dinheiro, no caso é problema, não acho que a casa, seja o problema, tá vendo, onde você morou, onde ela morou com o niga, é do tipo, ela virutou, ele virutou, ela pega, vai embora, e ele decide casar, com a ex dele, casam, e vem, moram lá nessa casa, e você vai ficar, no outro mambo, isso é dignidade, da mulher, da ex-amante, aí pro chão, você sabe o que que é isso, ué, tudo bem que você, furaste o olho, foste amante, furaste o olho da tua amiga, mas ele te amou, ele teve noites calorosas, de paixão contigo, ele te fez um filho, durante oito anos, ele te fez um filho, depois de oito anos, ele vai tirar dali, e vai meter a mulher dele, nem que está, ele doer, ele bloquearam, não, não tá me doer, bebê, eu tenho que ser justa, vai me doer, me dar comida, me dar dinheiro, se quem me der dinheiro, não me doe, eu sei trabalhar, you know, não tá me doer, eu acho que ela tá, se é confusa, porque tipo, ela tá querendo misturar as coisas, não, isso é brincadeira, bebê, oito anos, oito anos, mas ele voltou, voltou com a Iona, casaram, não tá essa véi aqui, casaram, é, casaram, bebê, casaram, e aí, e aí, aí, É isso aí.